Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, que eu da fora é bem melhor Coração receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta PS, eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, que eu da fora é bem melhor Coração receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta PS, eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta Vem balançar, gente Vem roxar bem gostosinho, bora Aquela abraça, galera, do site Suamusica.com Meu parceiro Pabro Aquele abraço Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar, pode vir que a gente se aceite A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página e de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto hoje é tão menos Já tentamos sozinhos e com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo É show, velho, é gostosinho, é o Iapitada Bora, gente! Galera do Portal do Arrocha, aquele abraço do gostosinho Iapitada Se você quiser voltar Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página e de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto, hoje é tão menos Já tentamos sozinhos e com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Que distância cruel Finge o que não me importo Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não vivo sem você Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Desliga E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer